Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim me apresentar. Eu sou a Duda Monteiro, eu faço pintura em tecido. A minha especialidade é de bichinhos e personagens. Gente, hoje eu vim esclarecer uma dúvida de vocês. Vocês têm muita dúvida com relação ao canal do YouTube. Como que funciona? Nós temos videoaulas gratuitas. São muitas videoaulas lindas. Vocês podem ir lá e conferir que vocês vão ver e não vão se arrepender. É youtube.com.br artesduda.monteiro. Igual aqui o meu nick do Instagram, tá? Então, gente, lá tem muitas aulas gratuitas, mas também tem o conteúdo pago. Como que funciona esse conteúdo pago? Por apenas R$7,99 por mês, você tem acesso a todas as videoaulas já postadas. Olha, são 45 videoaulas já postadas, hein? De conteúdo exclusivo, de conteúdo gratuito tem muito mais. E aí, nesse conteúdo exclusivo, só o pessoal que faz essa manutenção, que paga R$7,99 por mês, tem acesso a essas videoaulas. E eu garanto pra vocês, gente, são muitas videoaulas lindas. E hoje eu vim trazer pra vocês a nossa aula que eu vou estar postando lá hoje. Espia só isso, gente. Essa vai ser a nossa videoaula que eu vou estar postando hoje. Então, se você quiser se inscrever, corre lá, já se inscreve no canal e seja membro. Por apenas R$7,99 você tem acesso a essa videoaula e muitas outras. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí E aí